Associação Deficiência Timor-Leste, a RU desenvolve plano estratégico, onde responde preocupação em uma RU Deficiência e a Timor-Leste. Organização em uma RU Deficiência, no linha ministerial CERA, a RU hala discussão em uma RU Deficiência, o plano estratégico, período, Tinan-Rihon-Rua, Ruan-Nulo, Recentolo, Torri-Hon-Rua, Tolunulo. A RU responde preocupação no desafio em uma RU Deficiência, a Soro e a Sociedade. Diretor Executivo ADTL, Cegário da Silva, argumenta, ADTL precisa definir plano estratégico nacional e da RU Dehalo Tuir. Não é bem a RU Intervenção no Prevenção, mas morre não é digno em uma RU Deficiência. Cegário da Silva, relata, ADTL se esforço em uma RU Adfocacia, o setor de infraestrutura, não é governo belgarante acessibilidade para a RU Deficiência e o fato de um público CERA. Nós temos que incluir o Ministério do CERA. Nós temos que definir o plano estratégico de ADTL, que é o plano estratégico de ADTL, que é o plano estratégico de ADTL. Então, nós temos que ter preocupações em uma RU Deficiência. A discussão hoje é que foco no setor de intervenção, não prevenção. Nós temos que ter que fazer a RU, que nós temos que assegurar intervenção para a RU Deficiência. Nós temos que ter que ter que ter prevenção para a RU, que é a RU, que é a RU, que é a RU. Também a inclusão da deficiência nesse programa importante do governo Austrália. Mas que o Parlamento Nacional aprobou na Convenção Internacional de Direito para a deficiência e a Lorongat, Fulanguilo, Tinan, Rihunrua, Ruanulo, Resenrua. Mas bem, a deficiência continua sendo discriminada. Também o público, se a deficiência do Timor-Leste, a maioria se dá a acessibilidade para a deficiência, mas se a lei não garante a acessibilidade para ser acesso à Elisão. Albitro Alves, Flavio Barus, RTTL